Olá, sejam bem-vindos a Mais Vida. Nos próximos minutos, vou conversar com Mariana Tembe, que há mais de 10 anos é bailarina. Foi uma das personagens do filme Porco e Alma, onde viajou para Holanda, na divulgação do filme e trocas de experiências. Mariana Tembe atualmente trabalha na cultura e arte no Alto Maé como bailarina. Mariana, pode me contar um pouco como aprendeu a ser bailarina? Olá, desde já, agradecer pelo convite. Eu começo a dançar em 2006, quando uma colega abordou-me na rua, Vitória Massim. Então, ela falou do projeto, sobre dança. E a primeira vez foi um pouco estranho. Então, eu fui no primeiro dia, não foi agradável. O segundo, o terceiro, acabei gostando assim de partindo. Acabei gostando e comecei assim a dançar. E de lá para cá, nunca mais consegui sair. Como é que olha para esta sua profissão? Ah, é uma profissão comum, que nem as outras. Eu gosto de dançar. Acho que porque essa profissão tem uma particularidade um pouco assim, porque trabalhamos com expressão. Então, é uma outra forma de poder me expressar, para além de ser verbalmente. Então, eu acho que é uma profissão que fala, que consigo falar comigo, consigo manter a comunicação com o meu interior. Então, eu acho que é uma profissão que me completa. Desde já, vamos acompanhar os números da Mariana. Nós voltávamos... e assim de泄ages, atächlich amémidos. Tudo que tem etapa, é uma profissão que nos divertiram. Nós somos reflexão, com o hutari. Hoje nós estamos sentidos, estamos sentidos, amlarda... E serem como podem SaudarR, pois. E agora eu acho que... Pois é um batame. O quanto está lembrado,ith ajudam. E três determindigal. José, depois de termos acompanhado aqui os números da Mariana, Mariana, qual é o teu sonho? Que questão! Ai, dificilmente eu posso dizer qual é o meu sonho, porque acho que são... não sei. Chega o momento que eu digo, eu não sei qual é o meu sonho, é uma lista, né? E depois da lista eu não consigo ver qual é a prioridade, mas talvez continuem a dançar, eu gosto de dançar. É algo que até então me move, então eu acho que eu sinto que faço por mim e não por ninguém. Então agora estas pessoas estão... E como é que a sociedade olha para si como bailarina? Bom... Sente-se a não ser de uma jovem com a de ciência? Vai, eu não sei. Sinceramente falando, eu não sei, porque eu já faço a minha parte. Então muito bem da sociedade, é um pouco difícil porque... Não pensamos de igual forma, mas até então eu recebo comentários positivos, porque eu acho que... Eu acho que eles conseguem dizer que afinal de contas as pessoas com deficiência, ou melhor, as pessoas com deficiência, já essa é a particularidade, mas não segundo as pessoas com deficiência, mas certas pessoas, né? Mas eles fazem de si para dar um melhor de si a cada dia que faz. Então eu faço a minha parte. Não espero muito assim da sociedade, porque eu já faço a minha parte. Agora, o que vem deles para mim... Bom, se for algo bem-vindo, é bem-vindo, mas eu faço a minha parte então da sociedade, acho que eu não espero muito assim. Eu já faço a minha parte. Muito obrigado, Mariana, por termos recebido, aliás, termos mostrado algumas das suas artes, dos seus sonhos, enfim. Muito obrigado por ter aceito o convite de Mais Vida, programa da TVZU, por estarmos aqui a debater sobre como é a tua carreira. Eu que agradeço, é uma hora estar a participar, essa do Brigo, é uma hora. Muito obrigada. E podem contar comigo para mais vezes. Obrigado. Obrigada pelo convite. Pois é. Muito obrigado, assim, caro amigo telespectador, que esteve na nossa companhia, pela audiência, pela preferência. E nós voltamos daqui para sete dias. Até lá.